Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou limpar essa horta aqui, ó, a hortinha que eu fiz. E eu fiz essa hortinha e eu mostrei, né, aí no canal, ela limpinha, toda bonitinha, né? E agora, ó, como que tá de mato, ó, como que tá feia, cheia de mato, aí não plantei mais nada, porque garro a chover e chover e o mato veio, né, aí que nem vocês estão vendo aí. E o tempo tá de chuva ainda, tá meio friozinho, ventando, ó, pode ver aí. Tá meio ventando, não tá aquele ventão exagerado, mas tá. E eu creio que vai chover. Então, gente, vou aproveitar essa estiadinha e vou dar uma limpada aqui, tá? Vocês acompanham aí comigo a limpeza. Tô querendo plantar também, gente. Vou escorar meu celular aqui nessa mesa, que eu não tenho suporte nem nada pra escorar ele. Gente, acompanha aí, tá? A limpezinha na horta. Vou começar a fazer limpeza aqui no quintal pela horta. Tá bom, gente? Aí eu colocando a luva errada. Ô, senhor! Tava frio cedo, agora tá calor, tá começando a esquentar. Eu creio que vai chover daqui a pouco. Vou pegar lá a enxada. Olha o tamanho da tisassa. Olha isso. Gente do céu, aqui tem carrapicho, tem tudo. Se eu consigo limpar aqui, gente. Acompanha aí, meu povo. Acompanha aí, meu povo. Lida na roça. É assim, gente. É isso aí. Tá tudo limpo. Agora eu vou ver se eu consigo... Olha o carrapicho. Ver se eu consigo arrancar essa moita aqui. Olha. Fiquei pela raiz. Vou dar uma capa aí limpando o espacinho pra mim ficar. Porque tá feio, né? Olha aqui, tanto de carrapicho. Olha. Ficou na tela. Luz amada. Tem que tirar de mim. Parece que não... Parece que não tá dando certo, gente. Esse negócio. Meu Deus do céu. Ai. Foi antes assim. Pegar melhor. Aí. Eu vou limpar esse pedacinho. Tem muita pedra aqui embaixo. Ficar aqui com cuidado por causa da... Da pedra que tem embaixo aqui, ó. É isso, né? Tem muita pedra aqui. Bom, vamos lá. Tem muita pedra aqui. Tem muita pedra aqui. Tá. Gente do céu, tem um medo de cobra que vocês não tem? Não sou, não sou que eu tenho medo de cobra. Ó, nasceu aqui, não dá para deixar né, senão nunca é que dá certo fazer essa aula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ai, ai, oi Por espinho Por espinho Abobrinha Por espinho Por espinho Por espinho Por espinho Por espinho Por espinho Vamos lá. 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 Inventei deixar a abóbora, né? Aí o resultado. O Márcio tomou de conta. Vou jogando pra lá que eu já quero plantar. Vou fazer mais canteiro aqui, ó. Quero fazer mais canteiro desse lado, aqui, esse lado, lá, que lá não tem, naquela beirada lá, ó. Então, não tem canteiro ainda. Aí eu quero fazer canteiro desse lado também. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, eu vou pausar, ó. Gente, eu vou pausar, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Oi, meu povo, terminei Olha aí Como ficou limpinha Minha hortinha, gente Ufa, cansei Aqui onde é que estava a abóbora Olha lá O canteiro A cebolinha A abóbora tinha tampado Olha como ela está bonitinha A cebolinha Está precisando de uma aguinha Mas a abóbora tinha tampado tudo Daí Essa aqui é a chuchu que eu vou deixar E a laxaça Daquele lado lá Para me limpar Lá vai ser em outro vídeo Tá, gente? Acompanha aí, gente Aí Eu vou fazer os canteiros aqui Vai ser no vídeo 2 Vai ser o 1 Aí eu vou fazer o 2 Vídeo 2 E vocês acompanham aí Comigo Aí vocês já se inscrevem no canal Já deixa bastante like Para ajudar o canal Tá bom? E aí vocês vão ver eu fazendo aqui o escanteiro No vídeo 2 E plantando Tá bom, pessoal? A minha brusa está ali no escanteiro Gente, eu vou Vou levar isso aqui, ó Que estava aqui dentro Vou levar para interper as galinhas Levar lá para minhas galinhas E essas abobrinhas pequenininhas Elas não têm serventia ainda, né? Gente, eu vou levar para as galinhas Agora essa aqui eu vou levar para mim Estava aqui, gente, ó Aí, pessoal Eu tirei esse pé de abóbora Só que eu tenho outro pé aqui, gente Já produzindo, tá? Eu não vou ficar sem abóbora, não Ó Vou mostrar para vocês Vem aqui Ó Ó lá Deixa eu ver se dá para me mostrar Acho que tem uma abobrinha na ponta Pequenininha Então, gente Eu não vou ficar sem abóbora Tá bom? Agora esse dali Esse pé de abóbora ali Ele vai ramar para lá Não vai atrapalhar aqui a minha obra Eu estou morrendo de sede Eu vou lá levar para as galinhas Essa abobrinha Opa, caiu Deixa eu pegar aqui E vocês vão comigo Bora lá comigo Olha aqui que eu vou limpar também, ó Matagal aí Agora eu não vou Mas hoje não dá tempo mais Que eu também estou cansada Porque A quiçaça ali também, gente Não estava fácil, não É verdade, pessoal Ai O lugar para as galinhas Só Jogar lá dentro que elas estão Olha lá Ah, não quer não Vai vendo Doada elas Vai vendo Chuviscando, gente Está chuviscandinho Vai chover bastante Ainda bem que deu tempo de eu terminar, né? Agora pode chover à vontade Pelo menos eu já faço canteiro e já planto Olha a minha mão Então, pessoal Fica todos com Deus Já se inscreva Deixa like Comente Tá bom? A vaca Então, gente É isso aí Tá? Vai ter o vídeo 2 aqui Eu fazendo os canteiros e plantando Tá bom? Então, vocês me acompanhem aí Tá bom? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau Obrigado.